E aí galera, olha essa carreta da Havan ali ó, com as rodas quase queimando, lembra do que eu falei nos vídeos anterior aí ó, o cara desce a serra voando num gás, faz aquela curva ali, chega aqui, tá tudo a fila parada aí ó, o cara precisa de freio, dá nisso aí ó, o cara não sabe trabalhar com o caminhão, as rodas quase pegando fogo aí ó, isso aí se chama-se imprudência, o cara que não sabe trabalhar, desce a serra usando o freio, que é a serra de Joinville, hoje dia 11 de setembro de 2014, são 7h27 da manhã, lá de cima já vem avisando que tá em obra aqui embaixo, reduz a velocidade, 60 por hora, homens trabalhando, obra na pista, e o cara desce ó, desce, desce, correndo tudo, do freio, direto, direto, aí acontece isso aí ó, chega aqui em cima da obra, onde tem fila, diminui a pista funila pra uma, o cara precisa de freio, e esse aí não levou sorte aí ó, conseguiu ainda se livrar de causar um grande incidente aí, por falta de prudência aí, de não saber trabalhar, mas acontece muito aí, o cara tem que jogar pro mato, ou matar alguém, aqui já aconteceu um incidente aí, o cara vem com a carreta aí, e esmagar três, quatro, família inteira aí ó, por não saber trabalhar com o caminhão, o que que adiantou ele descer correndo, que ele é um louco, eu descia 40 por hora, tô aqui ó, atrás dele ó, agora ele tá aí com as rodas praticamente quase que pegando fogo, gastou lona, gastou lona, correu um risco, se estressou, não tá tranquilo, e tá aí na minha frente aí ó, que descia 40 por hora, e o cara desceu a, a noitenta, noventa por hora, lá de cima já vinha avisando, obras na pista, obras na pista, mas, não, o cara é imprudente, se não sabe, que tempo que ele ganhou descer que não é um louco lá de cima, nada né, tá aí na minha frente, eu que desci devagarinho, 20, 30, 40 por hora, respeitando a sinalização, sabia que aqui embaixo já iria ter fila, porque esse é um cara que eu prevejo, que todo lugar onde tem um fluxo grande de veículo, que a pista se afunila, provavelmente vai ter fila, e então como eu previ, teria fila, e ele não, não atendeu pra sinalização, não acreditou na sinalização, tá sofrendo as consequências agora ó, poderia tacar fogo no caminhão, estragar toda a mercadoria, perder um tempo enorme, por uma imprudência, fica aí o registro pessoal, serra, desce devagar, desce numa marcha pesada, pra que não precise utilizar muito o freio, usa o freio motor, e na tranquilidade, o tempo que se perde é muito insignificante, fica o registro aí galera, um abraço, e aí